Opa! Alexal. Os dois não Alexal. Já entrou no cara que tava do lado. É mano, não tava marcado. Deixa o teu negócio dele. Deixa o teu negócio dele. Não sei. Não, não tinha. É o meu negócio dele. É o meu negócio dele. É o meu negócio dele. É o meu negócio dele.